Olá, Starzinhas! Hoje eu vim aqui com a minha amiga Calone Oi! Com a minha amiga Luana Oi! E com a minha amiga do Pago Oi! E a gente vai fazer um desafio super legal, que é Não escolha a pasta de dente errada! Então, se vocês querem assistir, vamos lá! Bom, antes de começar, deixe seu like se vocês gostam desse tipo de vídeo E se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos Pra gente chegar a 600 mil inscritos Então, vamos lá? Vamos! Eu queria fazer um pouquinho pra... Gente, aqui tem 10 azul e 10 rosa ao todo 20 E a gente vai ter que fechar os olhos e escolher um... Não, não precisa fechar os olhos, né? E a gente vai ter que escolher uma pasta de dente Dois desses coisinhos daqui tem pasta de dente de verdade Isso amolece muito a slime, fica ruim, né? Não sabia disso Tem que colocar tudo Tudo? Eu não sabia Mas não é, vai pegar a slime de verdade Tem que colocar tudo, né, gente? A produção vai mexer porque a gente já sabe as ordens O que que tem mais ou menos Então fecha os olhos Eu vou virar pro lado Vai, meninas, pode virar Não, não vira Joga em pó, vai Joga em pó Eita Ganhei Ganhei Tá, ganhei Eu quero uma azul Tem várias dessas Pode pôr? Já tá assim Eu acho É, mas desde logo de começo Gente, vamos lá Deixa eu abrir, você cola Vai, cura Eita Tá ao contrário Tá ao contrário não É cola Tem cola colorida? É rosa É cola colorida Tem rosa no azul Deixa eu experimentar Tá vendo, gente? Olha, é o azar incorporando em nós aqui Sempre com borra Isso Isso Se não tivesse desastre Não seria a Manu Não seria Gente, sou eu Agora a gente Pulei uma rosa Aqui É pra vocês mesmos Abra Parece que não tem nada aqui dentro Fura Não tem nada Ah, Fih Eita, bolinho de desoporba não tá caindo Não tá? Não Você viu o que é? Vi Caiu uma só Pode abrir por aqui Pode A gente abre por aqui Porque não tá caindo É colorida Não é colorida É assim É ela Como é que tu viu, Manuela? É Através do Ah, é misturada Ah, eu acho bonita Mas eu não gosto muito de... Eu odeio várias outras Eu também odeio Tem que colocar tudo, né? Tem que botar tudo em todas Pode, escolher? Vai Vai Do fato Vai Pura Parece uma faixa de dente Parece Cola Vai ficar roxo Não tô Que que eu faço? Faz assim, olha, do Pazer Baixo, baixo, baixo Eu tô achando que ali É os bons da cola Bota ali a tampinha do Pazer Fica com uma luz enestrada um pouquinho A gente pegou duas Vai colocar uma escolha Viu, pessoal? Agora eu vou com o deles, né? Eu vou escolher essa daqui Ai, vai lá, vai ver a bolinha de sopa Ai, vai lá, vai ver a bolinha de sopa Ai, vai lá, vai ver a miçanga Acho que é essa daqui, tá? Pazer de dente Também, as dificuldades Tá durinho Eita, eu não tô conseguindo E foi Cola Ah, Fê Que cor? Nada É amarelo É amarelinha Ah, eu acho bonito É Tá, vou bater Eu vou pegar a cor ninho, gente Lembra, gente? Você tem que pegar de cima Que nem a gente tava fazendo Tem que fazer assim, ó Tem que fazer assim, ó Aí vai dobrando aqui, ó Ai, que lindo Tem que cortar E um fuzinho verde Nossa E um preto Tem que cortar Você pode pensar Da que aonde Gente, esse metade tá No brilho, né? Cadê a gelinha? Ó, minha vez Posso escolher? Pode Eu vou pegar uma azul Essa Como tem cola? Não sabe Tá leve demais Você tem bolinha de sopa ou no samba? Tá leve Olha isso Então, bolinha de sopa Ah, não, bolinha de sopa não Mano, olha lá Espuma! Não brinca Meu Deus Essa nota tá muito boa Tem duas delas Que é ruim, né? Não sei se vocês pegam as duas Ah, é paixas de dente Duas paixas de dente Uma é verdadeira E a outra é falsa Uma é verdadeira E a outra é falsa? Ah, são duas paixas São duas paixas Vai, agora eu vejo vocês Ah, eu escolho Tá, gente Eu vou escolher por aqui Porque a que tá dando Muita sorte pra elas Ai, que lindo Ai, é corante É corante Que cor? Verde? Não é Não, é É marrom Eita Isso é corante? É corante Gente, isso é marrom, né? É, vai É cola clear Que inveja Nossa, ficou muito feia Mas é cola clear É cola clear É cola clear Parece água clear É porque a cola clear Ela é meio É meio linda O que vai estragar é isopor Mas eu acho que vai dar um charminho Mas se vocês não pegar aí mais cola Vai ficar pura isopor Pois é Tá bom Posso ir? Minha vez É verdade Então, bota aí Vai estragar essa mesmo? Sim Tá pesada Tá Deixa eu ver Cola É cola? Verde? Verde água É verde água metálico Meu, tô tremendo Deixa eu espremer pra você Gente O que é isso? Será que a gente vai pegar todas as colas? Bonitas Gente, eu vou pegar essa daqui É rosa Ava 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 Que é a pessoa séria A residência É o que é isso Clear Clear Eu já ia falar ativador Eu acho que as lãs delas vão ficar bem grandes Porque tem três colas Ah, mas tem três Tem duas Tem cola cliê Ah, essa tem Tem a cola ali que eu não sei o que é Já tem várias colas aí também A gente também tem três colas Mas a sua vai ficar maior por causa do doutor Tem um strike Olha a sua vida, Manoela Essa Saiu um ativador E já tá pronto tudo lá Não, ativador eu tô aqui Gente, eu tô muito nervosa Já tem quantas colas Você lembra quantas colas? São colas Vai Cuidado, tá saindo por aqui Olha o metálico Nossa, meu céu Tá lindo Eu não tô te dando certas confianças Gente, a nossa pode ficar dura demais Sabia? E até tipo assim Não vai ter troca Por quê? Vai que a gente pode ir ativador demais Mas a gente vai ativar agora Deixa eu ativar agora Deixa eu ativar agora Deixa eu ativar agora Deixa eu ativar Não, deixa eu ativar agora É uma coxinha É Luana ou Calana? Sou eu Eu vou escolher essa roda aqui Que que foi? Tô sentindo um bom pressentimento Vai ficar cheirosa por causa da parte de dente Vai ficar cheirosa por causa da parte de dente É a sua vez É a minha vez? Só tem uma faixa de dente ou duas? Tem duas Tem uma nessa Aí a gente pega ela já Já pegou? Não, a gente pega uma só Não, se toca ou pega É glitter Parece ser glitter Parece ser glitter É glitter Se for glitter, meu Deus Se for glitter você já ganhava Vermelho que você mais gosta Não, a vermelha é quando é a minha preferida Tadinha Tem que botar tudo? Tem Não, não quero Começou Acaba não, querido Gente, eu vou colocando aqui nos comentários Pra que time você tá torcendo Você é Hashtag Lulu e Kaká E hashtag Bimanu Tô sentindo Lulu e Kaká Meia desanimada Cara, se o de vocês ficar bom Vai ser muito Reviravol Mas eu acho que ela tá muito leve Tá muito leve Nossa, tem uma coisa muito dura aqui Ah, já é o... Tem que abrir por aqui Ô gente, eu vou colocar isso aqui Por último Por causa que É massa clay Porque é massa clay Se coloca Deixa eu ver Deixa eu ver Ih, não tá saindo A massa clay entrou Mas tá difícil de sair Tiramos a massa Quando a slime estiver totalmente pronta A gente vai crescer Massa clay Eu acho que eu vou tirar muita pasta de dente Mas eu quero essa daqui Ó, eu tô sentindo muito Que é uma pasta de dente Não é É cola clay Hum, vai ficar linda Ai, nossa Vai ficar... Nossa Nossa Com esse glitter É rosa? É rosa Gente Que cor vai ficar? Acho que não vai ficar roxo não Porque tem verde Deixa eu ficar aqui Hoje Põe essa aqui Tá pesado? Mais ou menos Deixa eu ficar melhor A nossa pode ficar com uma cor feia Porque ela tem um lugar de mistura Dei um furinho De a cor Não sei se vai sair Ai, que isso Talco Por que você tá feita? É talquear Caramba Para colocar Porque não tava saindo daquela forma Gente, então aqui eu vou escolher uma Isso Não para de cair Que decepção Vai, pega Não para de cair Não para E agora? Eu vou escolher essa rosinha aqui Vocês vão... Virem baixo Espertinhos Mas já... Então se eu queria ver Ah lá, viu? Verde Preta É preta? É preta clia É preta É azul É preta clia É preta azulado Estragou com a nossa cor Mas pode ficar bonito Vou escolher essa daqui Eu acho que é Tá pesado? É paixão de dente Não brinca A decepção delas Só tem uma rosinha Muita sorte A gente já deu duas Paixão de dente Minha vez? Tua vez Vai na fé Não quer que é fechinho Pode deixar Estrela Não, é borboleta É borboleta Não é para um missão Assim Mas machuca o dedo Essa daqui não machucou Tudo em slime É com esse negócio É muito bom É, tem muito glitter E tem muitas É, borboleta Olha o meu glitter Agora só tem três Eu vou escolher essa daqui Tá pesada pra caramba Precola Bom, pode Não é mais fácil de dente Né, de amor livre Precola Deve ser de que cor? Branca Não, acho que não é É, fica bem no finalzinho É branco A gente não tá vendo a cor É verdade Pode ir? Quem? Manuela? Quem? Dorado, fecha o olho Número 1 Ou número 2? 1 ou 2 Dorado, sim 1 1 1 Não é a de lá É Pode pegar? Agora é Ah, ah Gente, eu vou abrir aqui Nem adianta abrir aí Acho que já é até que abrir Hum, tô sentindo missanga no ar As duas são missanga Hum, tem que colocar tudo? Só pucar ele Tá óbvio, né? Vocês falam isso Não, mas missanga está ali Vai Ah 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 Ai, ela é rosa Ela serve verde Igual a estrelinha Ah, e vocês vão com um nito A nossa vai ficar preta Agora a gente vai misturar Nossa Roxo Roxo Do padre Ficou galáxia Vem em mim roxo Ficou galáxia Ficou roxo Gente, ficou muito lindo E tá metálica demais Ficou lindo Ficou muito demais Gente, vai Estragou com missanga Gente, olha a delas Marrom Marrom Ah, gente, eu sabia que ia ficar marrom Não Ficou bonito Ficou um bege escuro Nutella Bordô Ficou chocolate Não ficou Chocolate caro Não ficou tão chocolate Tô com vontade de comer Agora a gente vai ativar Nossas slimes E cuidado, gente Que a Bóra Que não pode colocar muito Senão vai ficar muito assim Vai ficar igual a da outra Vocês fizeram Gente, mas eu não sei Vai colocar ela devagarinho Tá bom? Vai, vai Vai, vai Não, gente Pior que misturar a gole Gente, a gente agora Vai colocar a massa Cle, cle, sei lá Cle, cle E nossa, gente Como é que fica? Pra misturar Gente, pensa Vou vender meu peixe Primeiro a cacagorinha clique Segunda categoria Bolha Terceira categoria Porta Retrato Mais ou menos Segunda categoria É bolha, né? Tá bom Eu fiz o que que acabou de fazer Eu não sei o que foi fazer a bolha Mas tá O nosso tá bem molho Vai ser muito difícil fazer bolha com isso Tá bem molho Não dá pra fazer bolha Vamos lá pra fazer bolha Quando você coloca Vai, vai, vai Tá muito molho Ali tá E a terceira categoria Porta-retrato Que a gente já sabe Que não vai dar pra fazer Porque você deu pra fazer bolha Não vai dar pra fazer Não Mas o resultado é mais fácil Porque quebra Aí você está quebrando Ai, eu consegui Pelo menos o porta-retrato A nossa é Nutella.com Nossa é Galaxia.com Gente, coloque a categoria Do lado, anota aqui embaixo Nos comentários Então foi esse o vídeo Espero que você tenha gostado A gente tem um nome Para os nossos slides E sempre são vocês que decidem Então coloque aqui Os melhores nomes Para os nossos slides Então foi esse o vídeo Espero que você tenha gostado Deixe seu like se gostou Se inscreva no canal Se você ainda não se inscreve Beijinhos para o nosso vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau